Pai, Filho Consolador Corpo, alma e espírito A Ti eu dou Pra viver pro Teu louvor Átrio, santo, santo dos santos Não habitais em templos que eu possa Te dar Meu coração é o altar Por isso eu vim Pra pedir que mores em mim Sou tão válido Minha matéria Prima é o barro Mas depois da cruz e dos gravos Como perto se entregou Tudo novo se fez Tudo se fez novo Então vem com fogo Nesse lugar Em meu peito Sou Teu altar Vem queimar em mim Faça queimar em mim Vem com fogo Vem com fogo Nesse lugar Sou tão válido Minha matéria Minha matéria Prima é o barro Vem queimar em mim Mas depois da cruz Mas depois da cruz e dos gravos Vem queimar em mim Vem com fogo Vem com fogo Nesse lugar Sou Tua casa Sou Tua casa Pode habitar Vem morar em mim Pode morar em mim Pode morar em mim Vem queimar Vem queimar Vem queimar Sou Teu Satan A chama arderá e não se apagará Sou o teu altar, faça queimar Faça queimar, queimar, queimar Sou o teu altar, a chama arderá A chama arderá, queimar, queimar, queimar Eu sou, eu sou Faça queimar, queimar, queimar Vem a vida, vem com fogo Neste lugar, em meu peito Sou o teu altar, vem queimar Vem queimar em mim Faça queimar, queimar, queimar Vem com fogo Neste lugar Sou o teu altar, pode habitar Vem morar em mim Por isso eu vi Pra pedir que mores em mim Sou tão falho Minha matéria é primeiro barro Mas depois da cruz e dos cravos Como a oferta se entregou Tudo novo se fez Tudo se fez novo Então vem, vem neste lugar Sou o teu altar Vem fazer Vem, faça queimar em mim Vem, faça queimar em mim Vem, faça queimar em mim Vem com fogo Vem como fogo Aqui neste lugar Pode habitar, vem morar em mim Pode morar em mim